E aí pessoal, beleza? Hoje o nosso vídeo vai ser sobre bombinha, vai ser essa daqui ó, bombinha número 4, aqui na caixa tá falando que é mamadeira ó, mas é mais conhecida como chupeta. E aí, lembrando, sempre é bom soltar o seu responsável, nunca sozinho, e se esse vídeo tem bastante likes, nós vamos trazer bombinhas um pouquinho mais avançadas. Então é isso aí, deixa seu like, se inscreve no canal e segue a Vinheta. Tá borrando dinheiro. Tá borrando dinheiro. Tá evapouro. E aí, tá perigoso esse agora, hein? Pá! Corte! Corte! Ava! A Cymbia! Ava! Corte! Ava! Ava! Usa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.